Olá, olá a todos! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no YouTube da Entertainment Sports Programming Network. Sentiram saudades de mim? Espero que sim. Tirei uma folguinha aí depois do Drive to the NFL. E é isso. O trabalho segue, viu? O trabalho segue aqui e a gente vai falar sobre um tema que eu acho que está passando um pouco batido, porque tem uma divisão mais badalada, que é a NFC West. Mas antes de eu começar a falar, não deixe de se inscrever aqui no canal da ESPN, dá like no vídeo também. Se você está inscrito, ativa o sininho, porque aí mais pessoas conhecem o conteúdo nosso aqui, do futebol americano, que a gente está produzindo para o canal da ESPN. E também você, quando tem vídeos novos, é avisado. Semana NFL, então, dessa semana para falar sobre a AFC North. Vamos falar, então, dessa divisão, porque eu acho que as pessoas estão falando muito da NFC West e com motivo. É uma divisão badalada, uma divisão sem favoritos. Os Rams agora têm um bom quarterback no Matt Stafford. Os 49ers com volta de jogadores por lesão, como o Nick Bolsa, por exemplo. O Kittle perdeu tempo por lesão no ano passado, é outro que volta. Tem um novo quarterback no Trey Lance, o Garoppolo ainda deve ser o titular. Sear o Seahawks tem o Russell Wilson, que é um quarterback de elite. E o Arizona Cardinals tem o Kyler Murray, que quando esteve saudável no ano passado, foi muito bem. Então, com mérito, a NFC West é uma divisão muito badalada, muito falada e que vai estar na mídia durante o ano inteiro. Porém, porém, eu acho que a AFC North também merece um pouco mais de amor. Então, por isso, eu separei cinco motivos pelo qual você tem que prestar atenção na AFC North. Se você já não estava prestando atenção na intertemporada, você tem que prestar mais ainda. Primeiro deles, os Browns vêm aí. Ano passado, o Cleveland Browns chegou a matematicamente ter chances de vencer a divisão na reta final da temporada. Dependia de uma combinação de resultados, de tropeço do Pittsburgh Steelers. O Browns acabou não vencendo a divisão, mas foi para os playoffs e foi uma semifinal de conferência pela primeira vez desde 1994. A última vez que os Browns jogaram uma semifinal de conferência, o Divisional Round, o Bill Belichick era o treinador dos Browns. Faz bastante tempo. Sabe quando foi a última vez que o Cleveland Browns venceu a divisão? Eu já falei aqui no Semana NFL. Foi em 89. Eu não era nascido. Acho que muitos de vocês também não eram. A União Soviética ainda existia e o Muro de Berlim tinha acabado de cair. Faz bastante tempo. Então, faz tanto tempo que era a AFC Central. A AFC North não existia. Os Browns, tecnicamente, nunca foram campeões da AFC North. E podem ser campeões neste ano. Além da volta do Odebrecht Jr., fez um bom draft com o Cleveland Browns. Conseguiu o Jeremiah Uso Coramua na segunda rodada. Um bom linebacker. Pode também trabalhar no nickel em dados momentos. Pode marcar bem o treinador. Na primeira rodada veio o Greg Nilsson trazer profundidade de talento para a secundária que perdeu os jogadores por lesão nos últimos anos. Investiu na secundária como um todo, que era um problema, em especial em passos em profundidade. Trouxe o John Johnson, trouxe o Troy Hill também do Los Angeles Rams. Então, é um time que está bem montado. É difícil achar buracos nesse time do Cleveland Browns. Tem o Miles Garrett de um lado. Aí trouxe o Devon Clowney para o outro. Cara, é um time bem interessante. Uma linha ofensiva fortíssima. Nick Chubb, Kareem Hunt. O Baker Mayfield que vem evoluindo e evoluiu ao longo da última temporada. Então, é uma equipe para a gente ficar de olho. Os Browns vêm aí. Eu acho que esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é um pouco mais triste. Pode ser o último ano do Ben Roethlisberger como quarterback na NFL. Não só quarterback do Pittsburgh Steelers, mas como quarterback na NFL. E havia até uma possibilidade dele aposentar. Essa possibilidade não se concretizou. Ele veio para mais um ano aí. E os Steelers foram meio que um all-in em termos de skill players. Skill players, running back, wide receiver e tight end. Renovaram com o Juju Smith-Schuster. Draftaram o Najee Harris na primeira rodada. Era o melhor running back dessa classe. Running back de Alabama. E o Pat Frymouth na segunda rodada. Os tight ends, os Steelers, sofreram muito com drops no ano passado. Então, o reforço aí na posição. Frymouth não está no mesmo nível do Kyle Pitts, mas é um bom jogador. É um bom prospecto aí para a segunda rodada na posição de tight end. Então, eu acho que os Steelers merecem ser observados. Acho que não dá para a gente desconsiderar o atual campeão da UFC North, inclusive. Porque a última imagem que a gente teve dos Steelers foi complicada. Aquela lavada. O jogo acabou no primeiro tempo contra o Cleveland Browns, rival de divisão. Só que agora a divisão está mais equilibrada. Vai ser difícil. Lembrando que essa divisão levou três times para os playoffs no ano passado. Porque o Baltimore Ravens também foi via wide card. Então, o último ano do Rolf Winsberger, que é o último dos grandes quarterbacks de 2004 ainda na NFL. Philip Rivers aposentou. Ele é Manny também. É algo para a gente ficar de olho. Na sequência, o Baltimore Ravens fez uma excelente off-season. Eric DeCosta é um cara que eu gosto muito. General Manager dos Ravens. Faz um excelente trabalho. Herdou o posto do Ozzy Nilsson, que era outro cara que eu gostava bastante. Os Ravens endereçaram o miolo da linha ofensiva com o Kevin Zeitler. Excelente contratação. E o Lamar sofreu com pressão pelo meio. Desde a aposentadoria do Marshall Yanda, isso já é um problema. Draftaram o Ben Cleveland na terceira rodada do draft. Outro bom talento. Acho que isso é uma coisa para a gente ficar de olho também. E reforçaram a linha ofensiva com o Alejandro Villanueva, que era do Pittsburgh Steelers. E é um bom jogador. Não vem de um ano fantástico. Já teve momentos melhores na liga. Mas o Villanueva vem para suprir a saída do Orlando Brown Jr., que virou uma escolha de primeira rodada. No caso, o Jason Owe, que é um cara muito atlético. Um cara que é um freak atlético. Mas ele não finalizava jogadas tão bem lá em Penn State no college. Tanto que teve zero sex no ano passado na temporada do college football por Penn State. Então, é uma preocupação por esse lado. Mas se for bem lapidado, a comissão técnica dos Ravens é uma boa comissão técnica. A coisa pode andar. E aí também tem o Rashad Bateman. O wide receiver que tem potencial para ser o wide receiver número um de um time. Em termos de velocidade, altura, bolas contestadas e tudo mais. Essa é uma escolha que eu gosto muito. Não tinha um cara assim no Baltimore Ravens no ano passado. O Marquise Brown não tem esse perfil de jogador. Esse arquétipo de wide receiver era necessário. E os Ravens foram atrás disso. Então, olho em Baltimore, porque deram ajuda para o Lamar Jackson. Agora, o Greg Roman precisa ajudar, coordenador ofensivo, desenhar um plano de jogo e um ataque aéreo melhor para o Lamar. Que também tem que evoluir como passador. Mas eu acho que não é o único culpado que a gente tinha no ano passado pelas máculas do ataque aéreo dos Ravens. Vale lembrar que teve o pior corpo de recebedores em jardas recebidas. O Baltimore Ravens, os wide receivers. Porque o Mark Andrews é um bom time. Na sequência, a gente tem a volta do Joe Burwell. Potencial volta dele. Quando ele se machucou no ano passado, havia uma expectativa até que ele pudesse não voltar para setembro. Mas está no caminho para voltar. Os Bengals acertaram com o Joe Burwell. A gente tem um histórico de jogadores que se machucaram o joelho, não voltaram da mesma forma. Mas também tem um histórico positivo. O Brady, por exemplo, rompeu o ligamento do joelho em 2008 e voltou muito bem na sequência em 2009. Então, a expectativa é positiva para o Joe Burwell. Os Bengals acertaram em escolher o Burwell na primeira escolha geral. Estava indo muito bem ano passado, mesmo com uma linha ofensiva bem fraca. E agora tem um ex-companheiro, o Jamar Chase, que jogou com ele em Alassiú. Uma conexão em profundidade que era incrível nos Tigers no College Football, no ano do Campeonato Nacional 2019. E agora se reencontra com o Chase. Um problema que os Bengals tiveram ano passado foi conectar em profundidade. Vamos ver se essa sintonia aparece. Os Bengals vão ganhar divisão? Muito difícil. Também acho difícil ir para os playoffs. Mas o Cincinnati pode roubar uma vitória ou outra aqui dos outros times e pode ser o fiel da balança nessa divisão. Ficar de olho nisso. Por fim, quinto ponto para a gente observar, é um ponto que junta tudo. Não tem favorito nessa divisão. Eu ficaria espantado se o Cincinnati vencesse, mas no geral a gente não tem favorito. O Pittsburgh Steelers pode defender o título da divisão, perdeu peças na secundária, ou Bud Dupree para apressar o quarterback, mas ainda tem o T.G. Watt, ainda tem um time bem treinado, ainda tem um quarterback que não é o melhor quarterback da NFL, não é um quarterback de elite, mas é um quarterback experiente no Roethlundsberg. É um jogo terrestre que pode melhorar com a chegada do N.G. Harris. A gente não pode se considerar a Pittsburgh. Baltimore conseguiu ir atrás das carências que teve no ano passado, arrumou o meio da linha ofensiva, pelo menos no papel, foi atrás de um wide receiver número 1. Então é um time para a gente ficar de olho também, o Baltimore Ravens, o MVP da temporada 2019, foi o Lamar Jackson, a gente não pode desconsiderar isso. E os Browns estão em plena ascensão. É uma divisão muito divertida, que tem que estar no calendário de vocês, assistir o máximo possível de partidas aí da EFC North nessa próxima temporada da NFL. Tá bom? Beijo carinhoso, meus queridos. Fizemos todo esse traque que podíamos e eu quero saber de vocês. Coloca aí nos comentários. Quem você acha que ganha essa divisão? Eu vou dar meu palpite. Para mim é o Cleveland Browns. O palpite ousado, mas eu estou com o feeling que é o Cleveland Browns. Coloquem aí nos comentários de vocês. Tá bom? Beijo e até a próxima.